Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal, começando hoje um vídeo diferente, porque eu estou sozinha, abandonada Deixa eu mostrar pra vocês, ah, peraí, a minha arara Encontra o impostor, olha só, gente, o masculino do bebê tá lindo, claro, não dá pra comparar com o feminino Mas o masculino tá muito fofinho também, e aí vamos experimentar, tem muita novidade Hoje é de retiradas da Renia, porque vai ter uma live, então vou fazer minhas retiradas, as minhas escolhas Então por isso que a arara tá tão bufando, mas assim, tem tanta coisa linda É porque tem as coisas que eu quero mostrar novidade pra vocês, mas as coisas dos provadores passados que eu já tava querendo pra mim Então eu enfei tudo aqui, deixa eu já mostrar, peraí, meu look Renner pra vocês Peraí, deixa eu achar esse espelho inteiro, que aqui ele tava ruim, olha lá Estou todinha de Renner, com sapato boneca que está super na moda, aqui da Renner Os shirtinhos de couro, que eu não tiro, esse aqui é o da Renner mesmo, que eu peguei Lembra que eu tinha um outro de uma outra marca pra indicar pra vocês, só que eu não tinha mais Aí agora a Renner fez isso, perfeito E essa ciganinha, ai gente, ela é tão linda, era do ano passado, não sei se tem ainda Mas se tiver, eu deixo pra vocês E é isso, sigamos os bons, vamos lá experimentar A gente chega cedo, até pra quem tem curiosidade de ver como funciona A gente chega bem cedinho aqui Fala já fechada, vou fazendo minhas escolhas Pego esse roller e vou enchendo, e vou fazendo minhas catanças Aí aqui tem calçados e bolsas Roupa de ninê E vamos embora E o Luquinha tá lá em casa com a minha sogra hoje, minha mãe não está em Sorocaba E é isso, tá tudo bem Daqui a pouco alguém me ajuda, né, tinha que estar chegando Perdoe que vocês vão ficar doidas Mas vocês lembram desse vestido no amarelo, que eu até peguei pra gestação E depois eu achei um perdido Achei mais um perdido aqui E alguém falou pra mim, Rita, apareceu branco Porque na época só tinha amarelo Gente, tenho certeza que não vai ter esse link Nossa, deixa eu mostrar, né Como a gente é amiga Vocês vão ficar doidas Ó, esse aqui é o médio Nossa, gente, eu vou levar Porque às vezes, sabe aquela peça elegante Se você tem algum compromisso, alguma coisa e você não tem nada Eu acho que vale muito a pena Que vestido lindo É, vocês falam assim A Renner aqui de Sorocaba Tem que a gente falar assim Ah, esse proador tá com roupas sérias Porque ele tá mais sério, gente Isso aqui, por exemplo, nunca chegou aqui Os dois que eu peguei Tanto esse quanto no amarelo Só vieram de troca de algum outro lugar Preciso em outras Renner Mas é que eu não tô conseguindo Caso a Renner recebe uma mercadoria diferente Assim como tem gente que fala assim Ah, tudo que você mostra É mais ou menos do que eu tenho aqui A daqui, ela é muito linda Só que eu acho ela um pouco mais séria Na pegada de look, sabe Ai, gente, tá bonita Isso aqui vale a pena, não vale? Aquele achadinho, sabe Quando você encontra uma peça assim perdida É essa aqui Então essa aqui eu vou levar E vamos seguir Assim, começando com tudo E com tudo mesmo E aí, o que eu quis mostrar neste look? Esse casaco, gente Pelo amor de Deus Eu já vou falar muito sobre ele Mas eu trouxe duas propostas de calçadas Porque eu quero fazer um vídeo dedicado Sobre alfaiataria despojada Muita gente tem medo de usar alfaiataria Que fica um cara de escritório E assim, pessoal Basta se acrescentar o tênis Não tem muito segredo Talvez seja até o medo De falar Sabe assim Você pensa no mundo E fala assim Gente, eu não consigo imaginar com tênis Põe, amiga Põe, você vai ver Vai dar bom Olha isso Eu gosto muito, pelo menos Eu particularmente gosto muito Se eu coloco a bota Fica aquela mulher elegante Aquela mulher chique Tem gente que não é de tênis E acabou E tá tudo certo Ou porque a necessidade do trabalho Vai ficar bonito Agora, se você joga um tênis Olha como fica uma proposta estilosa E assim Todas as peças são chiques aqui O casaco e a lã batida Tudo bem Colocar com tênis Mas eu tô de camisa social E calça social E tô de tênis Ai, gente Uma mesma proposta Inclusive, deixa eu contar Que eu estou muito chique A Renner me convidou Pessoal Pra um evento Lá em Porto Alegre Que é a sede da Renner E ai, eu vou aproveitar E fazer uma passadinha Vou aproveitar essa viagem E vou passar em Gramado E preciso fazer essa minha mala De inverno Que eu tô ansiosíssima E esse look com certeza Já vai pra mala Só que com o tênis Porque eu não sou de salto alto Na vida real Você já sabe Bom, detalhes Importantes Esse casaco é P E custa R$4,59 Lembrando que eu ainda Não voltei pro P Isso quer dizer Que ele deve estar um P Bem gostoso Bem confortável Tá? Tanto que eu gosto Até casacos assim Aqui na Renner Eu já abriguei No médio Pra poder colocar casaco embaixo Sabe, colocar mais camadas Já que o frio demanda isso E esse aqui Mesmo eu não estando no P Tá me servindo o P E caberiam casacos aqui dentro Tá? Nossa, muito linda a cor Ó, pra vocês verem de pertinho Tem... Não tem fogo Ele é um sem vergonha Viu, pessoal? Vocês lembram Do casaco sem vergonha? Que eu não tinha fogo? A hora que eu abri Quem me acompanha faz tempo Vai se lembrar desse vídeo Eu coloquei o casaco Igual esse aqui Super tchan Assim, achei lindo Eu e minhas giras de mãe Super tchan Daí, beleza Coloquei aí minha tia linda Quando eu fiz assim Que eu olhei aqui no dia Eu falei Gente, que sem vergonha Então esse aqui Foi assim que surgiu A gira do sem vergonha E esse aqui é sem vergonha Porém, ele entrega muito, sabe? Aquele quem vê cara Não vê coração De fora Olhando Por isso que você tem que Nunca confiar nas pessoas Pela beleza Não julgue Pela beleza Porque esse aqui Só entrega a casca Por dentro é oco Mas tá lindo demais Bom, camisa social Essa aqui tá uma graça Essa aqui é bem da Blue Steel Ela tem um algodão Assim, tá vendo? É um tecido Que amassa Porém é um tecido gostoso Ela não é tão social Ela vai muito bem com tênis Ela conversa muito Essa aqui eu não sei dizer pra vocês Esqueci de olhar Pra variar R$159,90 É tamanho médio E a calça, gente Ela vestiu com uma uva Vocês não tem noção Como essa calça veste bem Bem certinha Aqui tem Isso aqui que eu não gostei Mas eu acredito que dá pra arrancar Eu tenho que cortar E tem um cintinho Que é possível remover Que eu tiraria tudo Com certeza Mas eu achei ela muito linda Cintura alta Vestiu perfeitamente bem E dá pra ser usada Com tênis E com social E ela custa R$199 E é tamanho R$38 Gente, eu tô achando Que nem a mãe tá voltando Jurava que era R$40 Ficou ótimo E aí nos pés, pessoal Até vou dar dica Eu tô com tênis branco Eu sempre mostro O que é o básico Essa bota aqui Com meia Eu não sei se eu amei Ela achei que ficou Com um pezinho de bruxinha Assim, por ela ser cano curto Mas olha que beleza Como ela traz a elegância Do bico fino E o conforto Que a gente merece Olha esse conforto Então é isso Eu vou recomendar Muito essa bota Pra quem gosta de botinha Usar as botas Assim, de bico fino No inverno Porque dá pra você Colocar assim Com shorts E com minha calça Eu já fiz em produtor passado Mas ela fica melhor ainda Com calça Nossa, e ela é muito gostosa Você nem sente que você tá de salto Mas parece, ó Ele vai alongar a sua silhueta Por conta do biquinho Gente, aprovadíssimo Com ambas as propostas Eu colocaria a minha bolsa De correntinha Que eu adoro Que vocês já sabem Deixaria ela só um pouco Mais curta a corrente E bora para o próximo look Vou aproveitar essa base Só pra mostrar esse casaco Fica mais sério Não é talvez a forma Como eu usaria ela em casa Porque eu não preciso Me vestir tão social Mas até pra mostrar pra vocês Que funciona E esse casaquinho Tá lindo Eu já sobre imaginei Com uma calça cenoura Vai ficar incrível E até com tênis Eu colocaria Múlimo que assim Com certeza Amiga da papete Não Não veio com a papete aqui A brincadeira Que a amiga mandou assim Que toda vez que eu estou esperando Eu falar Que também vai funcionar Com papete Sempre que funcionar com papete Eu vou avisar É que esse aqui é brincadeira Esse aqui é óbvio que não Mas olha só que lindo Gente é um casaco Grossinho Bem estruturado Com forro Nossa ele tá maravilhoso Os botões Até os botões Que eu sou chata Ele combina Com esse estilo de botão Sabe Amei E aqui dá pra gente Eu tô com a Com a golinha Dá pra deixar Uma gola de acabamento Mas eu acho que eu tiraria Essa gola Já pra aproveitar Essa gola careca dele Que é linda E também não usaria Com o botão aqui embaixo Ou com alguma coisa Que o botão ficasse mais discreto Já que o botão dele Tem tanta elegância Sabe Ele tá lindo Tinha o 36 lá E tem o 40 O 38 não tinha Como eu vou levar pra mim Eu provei o 36 já Antes de vir pro provador Ficou bom Até serve Só que aqui fica longe Então até uma dica Quando você for Enfim Quando você for Quando fica assim Longe Mas se a gente não Vai fechar o casaco A ideia é que Ele pelo menos Chegue perto Se um dia você precisasse Você conseguiria Então fica muito Quando fica mais elegante Aqui E é isso O 36 ficou muito largo Muito longe O 38 não tem E eu acho que vai ser 40 mesmo Ele serviu Mas eu acho que a manga Ficou um pouquinho maior O 38 ficaria O perfeito pra mim E é isso gente Amei esse casacinho Você vai com certeza E vocês vão ver lá em casa Como eu falei pra vocês Que eu vou viajar E se ele vai pra mala de viagem A gente vai montar De um jeito bem legal Segura o completo E vamos para o próximo Como eu tô com muita mania De camisa Acho que Não sei se a mania Veio por conta da amamentação Ou por conta da elegância Ou os dois Acho que Acaba unindo útil e agradável Mas eu mantive a camisa branca Que amei a proposta Pessoal Coloquei essa calça Aí naquele Onde a calça caiu Eu peguei no 40 Eu falei assim Nossa como eu emagreci É a 46 Eu peguei errado Então ó Eu tô com uma xuxinha aqui E tá muito gigante na perna Mas imagina se fosse a 40 Até a 38 Eu tô entrando em algumas coisas A 38 Teria ficado perfeita Continua comprando a numeração De vocês E por enquanto Ignorem a minha numeração Que eu tô usando Só pra vocês terem Um parâmetro de leve Porque eu não voltei 100% E eu também estou transitando Tem hora que Uau Entrei a 38 Tem hora que a 40 Fica justinho Então tá assim Não estou no 36 Como antes E não sei exatamente Minhas medidas A gente muda o corpo A gente fica mais plácida O corpo muda muito Eu perdi muita massa muscular Então realmente tem mais gordura Nesse peso que eu tô Enfim Tá tudo diferente Mas por um bom motivo Pessoal Essa jaqueta média Ficou perfeita Eu gostei muito Eu tô pensando Seriamente em levar esse look E aí uso eu Até ficar grande De fato E uso minha mãe É uma coisa que eu posso Dividir com ela Ó 2,3,990 a jaqueta Eu provei na semana passada Uma média e uma verde Que eram da mesma família Essa preta eu acho Que é de outra família Mas é a mesma proposta E tá muito na moda Até falando de modas Essas costuras aparentes Tá? Nas calças Então tá super usando E essa calça que eu falei Pra vocês é a 46 E o valor 179,90 Olha como fica um look Pra quem pode trabalhar No dia a dia Andar com roupas mais espujadas Do que uma calça jeans Ai eu acho que é tão mais interessante Gente Se coloca uma calça jeans aqui Fica assim óbvio Agora conjunto Conjunto ele já tem elegância Por si só Tanto looks monocromáticos E mais ainda Quando são conjuntos Eu acho que eu usei Tanto conjunto na minha infância E eu gosto muito Mesmo fora da moda Do conjunto É prático Claro que você consegue Desmembrar Usar a jaqueta De outras maneiras Colocar outras coisas Com a calça Mas quando você Puser o conjunto Você nunca vai errar Isso que é muito bom E aqui cabe né Um mule Um mocassim Eu quero que o tênis Seja a melhor opção Nesse look Se você quiser deixar mais espujadas Você pode colocar Um moletom Até com capuz Aqui pra fora Fica super legal Fica bem diferente E é isso Gente amei Vou levar Só vou pegar depois A numeração correta E vamos para o próximo look Vou acrescentar mais uma coisinha Nesse look Eu gosto de vocês O que vocês acham? Jogar ainda um tricô Gestrado Ai fica super estiloso Pessoal É isso Agora eu vou colocar Esse tricô Que ele tá lindo Ele é over Dá pra fazer Algumas propostas Bem legais com ele Mas se você tiver Um tricôzinho Você ainda joga por cima E outra Isso aqui Só como eu falo pra vocês Além de você assistir O computador E saber as novidades E comprar com ponto Conto Se for o caso Se for interessante Você lembrar Do seu guarda roupa Que você tem um negócio Igualzinho Que você não precisa deles E aí Por que não pôr pra jogo E usar de maneiras diferentes Então é isso Eu gostei E você É que tá muito esquisito Essa calça né Tá muito estranho Mas a proposta aqui Da jaqueta E outra Por exemplo Às vezes você só fica Com a jaqueta Isso aqui E aí você põe Uma calça preta Não precisa do conjunto inteiro Bora pra próxima Gente E se eu falar Que eu adorei O que vocês acham Que tá na minha Wishlist Pra levar hoje Olha Eu sinceramente Achei bem sério No capítulo Eu falei Vou levar pra provar Porque eu adoro Vestido de inverno E nunca encontro Na verdade Eu tenho dificuldade De comprar vestido O ano inteiro Porque normalmente É muito estampado Muito florido Até trouxe um florido Pra gente experimentar Juntas Mas assim Eu sei que depois Eu levo Se eu usar uma vez Vai ser muito Agora esse Que ele é liso E o tom dele Tá muito chique E eu já peguei Essa botinha Eu mostrei pra vocês Ela é bem legal Tá super na moda A cor dela é boa Tá vendo E ela dá certinho Com o vestido E gente Eu tô muito sinceramente Levar Mas eu devo nela O que você acha E aí eu posso Por exemplo Colocar um trench coat E como eu gosto Quando eu vou viajar Alguma coisa Eu tiro uma foto Só assim E uma foto Com o trench coat Junto Entendeu Eu já tenho duas peças Em uma Como fica um look Estiloso Eu adorei Até prendi o cabelo Pra ver se vocês acham Que fica menos sério O que vocês acham Ai eu gosto gente Lembra do rabo limpo né Não vai pegar aquele rabo Reaproveitado Pra matar seu look A gente se mata sozinho Quando a gente tá Com o cabelo feio né Não é nem feio Cabelo sujo Cabelo sujo Ninguém merece Ó Essa bolsa Ela tá uma fofura Ela é nova Aqui Ela é branca Beige e verde Nossa Aqui tá pior de mostrar Aqui tá melhor E aí deu certinho Alguns tons Sabe aquele look safari Que eu sempre mostro Pra vocês Eu adoro Toda vez que eu faço Um look safari Eu adoro E aí esse aqui ficou Bem apegado ao look safari A botinha A bota nem tanto né Talvez um coturno Eu tenho coturno É que assim O bico fino Acho que dessa bota Vai dar uma alongada A mais Como eu sou baixinha E o vestido é longo Esse aqui vai ficar melhor Pra mim Mas se eu colocasse um coturno Mais pro verde Colocar essa bolsinha Porque aqui ficou muito safari E é isso gente Eu gostei Me contem o que vocês acharam Eu tô com mais seco Com mais volumoso Mas eu posso colocar um top Acho que já dá outro ar Sabia? Agora que eu tô com mais seco Eu tô me estranhando um pouco Quando eu coloco um top Mais achatado A gente já dá uma outra carinha Nesse look Então é isso Vou levar Falei o preço? R$259,90 Tamanho médio Amei Vocês me contem por favor Que eu realmente quero levar Todo mundo fala assim Rita Que adianta a gente fazer Enquete Você vai fazer o que você quer E realmente Acho que eu vou levar Mesmo vocês falando que é feio Mas eu gostei E vamos lá no próximo look Gente Esse vestido entregou muita beleza Olha isso Não estava contando com isso Não estava preparada Eu coloquei assim Sabe quando você coloca Despretensiosamente? Olha que fofura Gostei muito Esse é o tecido da arrumadinha Ele tem o cinto Eu não sou muito fã desse cinto Então o que eu falei lá no Insta Aproveita e me acompanha no Insta Vai deixando um like Não custa nada Só esse joinha E já vai encaminhando Para as amigas também Eu falo só para você fazer uma coisa E ele acabou Falando você fazer muitas coisas Mas se você puder Já se inscreve no canal E também ativa o sininho Para não perder a novidade Bom, esse cinto eu não gostei Daí eu só Cobriria ele Mais aqui Ou colocaria um cinto lá de casa Mas a forma como ele vestiu Na manga aqui Nossa, eu gostei muito, pessoal Fiquei com vontade de levar Esse vestido Ó, peças únicas São sempre muito práticas Ele é muito gostoso Dá para jogar um tênis A papete Deixa eu pensar O que é a minha papete aqui da Renner Com um monte de taxinha Que ele é bem grosserona Eu gosto Apesar de ter o babado Eu lá em casa jogaria E fica muito a critério Então, amiga da papete Já o molho, o mocassinho Já não imagino tanto Eu gosto da proposta da bota Da sandália E do tênis O tênis eu gosto Ó, de ladinho e de bumbum Ó, e é isso, gente Adorei ele Estou pensando muito em levar Ainda mais que, assim Eu não gosto de bota Com vestido, por exemplo, regata Sabe? Eu acho que fica assim Nossa, mas tá calor, tá frio Agora esse aqui Ele tem uma manga 3 quartos Do comprimento que eu gosto Gostei muito E agora para o próximo Gente, acho que o próximo Vai ser lá em casa Eu vou só provar as coisas Para eu fazer a retirada E a gente termina em casa Pode ser? Vocês se importam? Só mais um E a gente vai me matar Olha essa saia Eu tô achando ela super estilosa Só que assim, pessoal A calça que eu provei na marrom Vocês também já falaram Tá dando bastante volume Eles tão fazendo muita roupa Que dá volume no quadril Porque tão pondo bolsa Bolso no tecido plano Com mais as preguinhas E não que Cria um quadril que a gente não tem Mas a gente já tá com o quadril mais larguinho Acaba realçando Vocês se incomodam? Eu acho que eu vou levar mesmo assim E aí colocar alguma coisa comprida Porque se eu colocar só aqui Eu senti que ficou bem maior Aí se eu ponho a jaqueta Já é disfarce Pelo menos a minha impressão de ótica Ficou Ok O que vocês acham? E eu gostei da proposta Que eu boto a marrom e a listradinha Ai gente, acho que eu vou levar Aí a jaqueta como eu tenho em casa Eu não vou levar A blusa listrada eu tenho Manga longa Não vou precisar Eu vou precisar só nessa saia E a botinha eu já tenho Ai é isso, curti Então a saia é 30 Ó, ela não fechou Mas eu vou levar essa aqui mesmo Porque eu vou usar no frio Ela é a 38,199 Essa blusa é P A regata A camiseta Porque não tinha outros tamanhos E a jaqueta de cor é média Bem bonita, ó Gostei, deu Uma bike com Eu adoro esse detalhe Eu gosto quando esse detalhe Vem até no braço, sabe? Curti Uma fofura É uma coisa que todo mundo gosta Se comprar, põe pra jogo Só compra se fizer sentido Porque a minha durou muito Mas se a gente falar Ah, é muito descartável Olha, minhas coisas Não são de couro, né? São tudo assim E duram muito Mas vai de cada um Agora também Se você comprar e encostar muito Aí a natureza dá conta De deteriorar essas peças Por isso só compra se você gostar Se você curtir Mas assim, ó Dá pra fazer várias propostas Diferentonas Dá pra jogar um tênis branco aqui E ia ficar Uma graça Pessoal Corta pro final do vídeo Que a mãe já chegou em casa Já virou abóbora Já tá com o cabelo Cheirando leite azedo Vocês já vão me entender, né? Porque você dá mapa, né? Aí a hora que você pega E aí vai um pouco Toda hora desce alguma coisinha Não é assim Põe ele Levanta ele Fica chacoalhando Aí daqui a pouco ele mama E faz cocô Aí você vai trocar a fralda Aí você já levanta aqui Já sai um leitinho Bom, deixa eu mostrar pra vocês O que veio Tô naquele meu cenário Meio improvisado Que ainda não terminou E a cama voltou pra cá Então acho que vai dar um reflexozinho Ah, vocês não ligam Vocês já estão de carro Gente Minhas compras estão maravilhosos Vocês vão amar Eu acho, pelo menos Eu vou tentar Talvez mostrar Não sei como Vai ser a melhor maneira Pra eu mostrar aqui pra vocês O que eu comprei Se eu vou conseguir colocar no corpo Esse quarto Não tem ar-condicionado ainda O do Luquinha Ele Eu não usava o quarto dele Desde que ele nasceu Coloquei o berço Mas enfim Ele só fica no quarto Ele é safadinho Aí eu comprei uma cadeira de alimentação E comecei a usar o quarto Então eu falei Não dá pra ficar sem ar-condicionado Compramos Aí esse quarto Agora que eu comecei a usar Possivelmente Teremos Teremos de um ar Vocês perceberam Vamos mudar de assunto rapidinho Vocês perceberam que De uns tempos pra cá Assim o ar-condicionado Ele se tornou algo imprescindível Ou assim Sei lá Pelo menos Bons ventiladores Gente Eu me casei Vai fazer 10 anos Esse ano faz 9 né 10 anos ano que vem E assim Eu morava num apartamento Sem ar-condicionado E a gente vivia Isso por acaso É quente Quem conhece sabe É muito quente Mas dava pra viver De um tempo pra cá Não tem como Bom Comprei o vinho Ó Comprei o vinho Achei maravilhoso E eles já vai pra viagem Temos também O vinho Vocês já tinham visto Ah e o marrom Gente eu não aguentei Eu achei ele estilosíssimo Acho que vai dar super bom Vou levar na viagem Na mala Vou colocar Esse aqui eu mostrei pra vocês Com a bota marrom Vai ficar um luxo Curte muito Esse aqui eu não mostrei Ah mostrei sim Mostrei na hora que eu coloquei Um look preto Que eu falei que poderia ser Um aero look E eu coloquei ele em cima E eu gostei Porque ele é compridinho Então ele pode ser uma vesti-legging Já que a leg não tá na moda E eu posso Por exemplo Eu comprei uma camiseta Compridinha pra usar com a leg Aí eu posso Colocar ele aqui em cima E se der frio Eu tô com uma blusa Que também vai cobrir A perseguida Pronto Ai gente Eu sei que eu tenho 1,56m Eu sei o meu lugar de falo Porque assim Sabe uma coisa que me irrita No mundo da moda Não o que as pessoas falam Mas assim Na verdade Ai como que eu posso explicar isso O que me irrita No mundo da moda É o que as pessoas Internalizaram nela Que só fica legal Roupa pra magra e alta Gente Quase ninguém é magra e alta Eu pelo menos Eu tenho poucas pessoas Que eu conheço Que são magras e altas Que é aquela referência Que você pensa em modelo Que vai ficar perfeito o look Então eu com meu 1,56m Vou usar As minhas saias rondas Gente Ficou tão estiloso Essa saia Na verdade Eu acho que eu mostrei No final do vídeo Pra vocês Com a Com a jaqueta de couro Mas eu pensei em ele Propostas E eu tô pensando muito Em usá-la com bota Counter Então vai ficar sensacional Esse aqui Pra quem viu O provador passado Não esse O anterior A minha mãe experimentou E ela falou Rita quando você for fazer Rita quando você for fazer A retirada Pega um pra mim Eu peguei o 40 pra mim O 42 pra minha mãe Depois possivelmente Possivelmente vou ter que ajustar Conforme eu for perdendo peso Mas agora Mesmo 40 Tá longe Aqui ficou lindo Gente como ele fica Lindo na cintura Mas o meu seio Por conta da amignação Tá muito grande E não tinha o 38 pendurado Eu tenho que pegar o 38 Porque eu não vou usar isso agora Mas eu peguei o 40 Depois eu ajusto inteiro Porque eu não sei como vai ficar O peito depois Mas gente Ele tem um caimento Olha De verdade Podem apostar Tá super na moda do laço Eu gosto do laço E assim Apesar de ser uma tendência É um negócio que dá um tchan Sabe Deixa o corpinho lindo Olha Tapitel Vamos Que tem mais Olha só Gente Eu tô dando super spoilers A camisa azul Eu acho que eu vou parar De mostrar Sabia Porque eu tô pensando Aqui que eu vou fazer a live E aí se eu falar O que eu comprei Não faz sentido a live Ai gente Agora o que eu faço Da minha vida Tem muita coisa legal Olha só Eu vou mostrar mais um Vocês vão ficar doidas Nessa saia Lembra que eu fiz A provador com essa saia Só tinha no 40 Ela tava já Achados e perdidos Quando já acabou tudo Toda a grade Mas gente Ela tá muito linda Ela já apareceu No aplicativo Ela já sumiu Então na verdade Tem coisa que assim Chegou Igual o casaco vinho E não subiu ainda Pro aplicativo Tem coisa gente Que sobe e esgota Mas pode ser que volte Essa aqui é capaz que volte Ó A 40 ficou larguinha Mas como não tinha opção Eu peguei E assim Tá muito na moda Eu coloquei o casaco Como o vinho com cinza Combina Eu coloquei o casaco Vinho em cima dela Ficou muito legal E dá pra pôr uma moda preta Daí Dá pra colocar um calçado Daquela cor que eu também tenho Dá pra pôr tênis Ai gente Vai fazer mil coisas Sabe E é legal que essa aqui Ela tem um comprimento Bem mais curta Bem mais curta que a preta São propostas bem diferentes Ai gente Eu acho que eu não vou mostrar Tudo pra vocês Porque eu quero muito Transmitir a live Aqui também Como a gente vai ficar Pra sempre Depois vocês ignorem Esse papo de live Porque a live vai ser No dia 24 No domingo Às 8 horas da noite E aí eu conto com vocês aqui E também lá no meu insta Já acompanha Rita no app Certo? Eu vou deixar todos os links Do que eu mostrei pra vocês Depois o próximo provador Eu faço com calma Gente eu tô gostando muito De gravar aqui Depois vocês me contem Se vocês curtiram Esse novo cenário E gente como eu fiquei Muito apurada essa semana Eu não consegui fazer um vídeo Que eu quero mostrar pra vocês Como combinar O foi a taria De uma pegada mais espojada E acabei soltando Outro provador de novo Mas é porque assim Tá difícil Tenham paciência Vamos Vamos levar esse meu momento Do canal Que eu sei que muita gente Tá falando Ai esse canal perdeu o sentido Eu tô de licença maternidade Então vamos pensar assim Vamos ter paciência E tentar de licença Já já a gente volta com tudo Tá bom? Beijo no coração Olha lá Fala de leitinho Pera aí Tá voltando Você vê aí né Tá chacoalhando ele agora Olha lá Ô gordinho É isso Eu tava meia Sendo paciência Amor que eu tô Numa minha licença maternidade Apesar de não ter licença Eu tenho a maternidade E aí minha cabeça Tá bugada E eu tô fazendo O que tá dando tempo Gente Eu não consigo encaixar Né Ó Ele é ocupado Mas gente Ele é muito fofo Não dá pra explicar É muito fofinho Então é isso Beijo Fiquem com Deus Eu chamei todo mundo pra live No domingo Tá E daí eu resolvi Não mostrar toda roupa Porque senão elas É Que graça tem Tá bom? Beijinho com Deus Até mais Live às 20 Escreve aqui se você vai vir Tá bom? Escreve Eu topo Se você chega até o final Tchau 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 Tchau